Música Dia 13 de junho, celebramos Santo Antônio. Antônio, cujo nome de registro é Fernando de Bulhões Itaveira de Azevedo, nasceu em Lisboa em 1195. Entrou aos 15 anos no Colégio dos Cônibus Regulares de Santo Agostinho. Em apenas nove meses, aprofundou tanto o estudo da Sagrada Escritura, que foi chamado mais tarde pelo Papa Gregório II de Arca dos Testamentos. Uniu a cultura teológica, a filosófica e a científica, muito vivas pela influência da filosofia arca. Nesse período, cinco frades franciscanos tinham sido martirizados no Marrocos, para onde tinham ido para evangelizar os enfermos. Fernando viu os ataúdes que transportavam os restos mortais para Portugal em 1220, e decidiu, pela graça da vocação, seguir-lhes os passos, entrando para a ordem franciscana. Durante a viagem para o Marrocos, onde pôde ficar apenas alguns dias por causa da sua hidroxia, no retorno para Portugal, um naufrágio arrastou a embarcação, onde o Santo estava, para as costas sicilianas. Ele morou alguns meses em Messina, no convento dos franciscanos que ali estava, cujo milhão o levou consigo para Assis, onde estava acontecendo o capítulo geral dos franciscanos. É nessa ocasião que Antônio conhece São Francisco de Assis. Sendo designado para a província franciscana de România, vivia como um eremita no convento perto de fora. Foi ali incumbido dos humildes funções de cozinheiro, até que um certo dia, em uma coordenação sacerdotal, o bispo pediu que algum religioso pudesse fazer a homenagem. Santo Antônio sendo designado e pregando de improviso, acabou sendo tão brilhante que os seus dons foram reconhecidos, e ele foi enviado para diversas partes da Itália, para pregar contra os heréges a homicídices. E durante essas suas diversas pregações, foram acontecendo também os seus famosos milagres, como, por exemplo, o milagre da mula que servei diante do Santíssimo Sacramento, o dos peixes que saem das águas para poder ouvir a pregação do santo. O Frei Antônio teve finalmente morada fixa no convento de Arceira, a um quilômetro dos muros de Pádua, e daí saiu para poder pregar em diversos lugares onde era chamado. Em 1231, o ano em que a sua pregação atingiu o ápice de intensidade, foi atingido por uma doença inesperada, e foi transportado do provento de Campo Sanqueiro a Pádua, num carro de febre. Acabou morrendo em acerva, no dia 13 de junho de 1231. E nesse dia, as crianças gritavam, O santo morreu! O santo está morto! Santo Antônio foi canonizado no Pentecostes de 1232, um fato notável, porque apenas um ano depois da sua morte já havia sido proclamado santo, já estava nos altares, pelo Papa Gregório IX. E em 1946, foi declarado doutor da igreja pelo Papa Pílis. Que possamos de uma forma especial, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos tão grande santo, tão popular, no meio de cada um de nós, cultivar também no nosso coração o amor e devoção que Santo Antônio tinha pela Palavra de Deus. Cada vez nós nos aproximamos dos dois testamentos, do qual Santo Antônio era arco, e assim, aprendendo a seu exemplo, assim os ouvintes atentos da Palavra do Senhor. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.